Oi, gente! Eu sou a professora Vanessa. Tudo bem com você? Hoje teremos alongamento com pilates. Teremos alongamento para coluna, alongamento da coxa do quadríceps, alongamento do posterior de coxa, lateral do tronco e muito mais. Então, se você quer continuar recebendo conteúdo para melhorar sua saúde, sua qualidade de vida e o seu condicionamento físico, não esquece de curtir, te compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vem comigo! E para a aula de hoje, nós vamos precisar de um cinto, quanto maior, melhor, ou uma toalha, ou um pano mais compridinho, ou um elástico, se você tiver aqueles elásticos de exercício, também funciona. Muito bem, vamos começar! Vamos começar com o alongamento da coluna. Então, o exercício vai ser sentar nos calcanhares e você vai um pouquinho para frente. Então, fui para frente, desce o seu quadril, mas não solta o peso do quadril, tá bom? Então, vai sentar nos calcanhares e vai para frente. Vai fazer isso devagar por um minuto, primeiro exercício e vamos começar, tá? Então, senta, tá pronto? Prepara, foi! Devagar, inspira, solta o ar, vai espreguiçando bem a coluna, não despenca a sua lombar no chão, faz no seu tempo, tá? Um minuto no seu ritmo. Preparando a coluna, então, inspira, expira. Lembra da respiração do Pilates? Inspira pelo nariz e expira pela boca. Ou, se essa respiração não for confortável para você, você pode respirar do jeitinho que você quiser. Só mais um pouquinho. Respira. Só mais uma vez. Senta nos calcanhares e fica. Empurra o chão forte. Agora, você vai desencostar o seu quadril do bumbum, apoia a testa no chão, relaxa um pouquinho e vamos para o próximo. Quatro apoios. Então, lembra desse? Põe-os embaixo das axilas, joelhos mais ou menos abaixo do quadril. É o gatinho. Então, gatinho arrepiado, arredonda as costas e volta olhando para frente. Trinta segundinhos desse. Vamos começar? Começa com o gatinho. Inspira. Arredonda, começa. Expira, volta. Pensa na mobilidade da sua coluna. E pensa que você quer levar o seu tronco o mais alto possível. Inspira. Expira. Só mais duas. Aí, muito bem. Passa as pernas para frente. Ajusta o seu posicionamento do quadril. Então, puxa um pouquinho o bumbum para trás. Uma boa opção é se, caso você não conseguir manter a coluna retinha, senta num bloquinho ou numa almofada. Tenta deixar um pouco mais alto para melhorar o apoio dos isques, tá? Afasta um pouquinho as suas pernas, além da largura do quadril. Então, nós vamos tentar passar da linha dos pés, ou pelo menos ter a intenção de passar. Não importa se você não conseguir. E voltar, que nem uma minhoquinha. E volta. Trinta segundos desse, tá? Então, ajusta a palma da mão para baixo. Cresce a coluna. Vê se você precisa de algum material. Sentar numa almofada, alguma coisa. Inspira. Solta o ar. Começa. Trinta segundinhos desse. Volta devagar. Abre o peito. Inspira. Solta o ar. Vai lá para frente. E não tem como falar de pilates, sem falar do powerhouse, do abdômen. Então, contrai forte o seu abdômen. Na hora que você desce, fecha bem as costelas. Dá o seu melhor aí, só mais um pouquinho. Só mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Fica. Mantém. E volta devagar. Muito bem. Passa as suas pernas. Mantenha as suas pernas para frente. E deita devagar. Ufa! Transição. Puxe os dois joelhos na sua direção. Fica um pouquinho sem pressa. Isso. E você vai apoiar as duas mãos no seu joelho esquerdo. Puxa. Então, na verdade, vai ser joelho esquerdo, mão direita. A mão esquerda vai ficar só acompanhando. A mão de fora vai ficar sempre acompanhando. Só acompanhando. Puxa um pouquinho. Relaxa os ombros. Vamos trocar mais uma vez. Isso. Então, percebeu que agora a minha mão, ela é cruzada. A mão esquerda está no meu joelho direito. Um minuto fazendo isso. E aí, eu vou começar com a cabeça no chão. E depois eu vou pedir para tirar a cabeça do chão. Então, se ajusta aí. Inspira. Prepara. Começa. Um minuto. E troca. Puxa. E troca. Quando der 30 segundos, nós vamos tirar a cabeça do chão, tá? E continua. Puxa. 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 Inspira. Expira. Só mais um pouquinho. Vamos tentar? Se você pode, tira a cabeça do chão. Desencosta a cabeça do chão. Inspira. Expira. E puxa. Abdômen já está ativo. Não tem como falar de pilates e não falar de abdômen. Não falar de core. Só mais um pouquinho. Não desiste. Dá o seu melhor. Respira. Muito bem. Só mais um pouquinho. Muito bem. Puxa os dois joelhos na sua direção. E volta para o chão. Dá uma espreguiçadinha boa. Então, alonga as pernas. Pode alongar os braços. Ou para trás. Ou para cima. Relaxa o abdômen. Fica um pouquinho. Muito bem. Sola do pé com sola do pé. Agora nós vamos usar o material. Pode ser uma toalha compridinha, um pano, um elástico ou um cinto. De preferência grande. Esse é o meu cinto. Você vai passar para começar no seu pé esquerdo. E você vai fazer o pé como se fosse um pé de palhaço. Vai puxar o pé na sua direção assim. Então, vai ser. Expira, expira e desce um pouquinho. Expira, expira e desce um pouquinho. A outra perna vai ficar no chão com o joelho flexionado. 30 segundos assim de um lado. Aí eu vou pedir para parar. 30 segundos do outro. E depois vem a surpresinha. Então, vamos lá. Pezinho de palhaço. Pé em flex. Joelho estendido. Relaxa os ombros. Prepara. Inspira. Começa. E toda vez que você puxa a perna, que você traz a perna na sua direção, você puxa mais e mais. Força. Relaxa os ombros. Dá o seu melhor aí. Provavelmente você vai sentir alongar essa parte de trás da coxa. Atrás do joelho esquerdo. Às vezes panturrilha. Dá o seu melhor. Vai puxando. Muito bem. Troca. Respira um pouquinho. Ajusta. 30 segundos desse lado. Então, prepara. Inspira. Começa. Isso. 30 segundinhos. Dá o seu melhor. Relaxa os ombros. Quando você puxa a perna, solta o ar, ó. E tenta puxar cada vez mais. Não desiste. Força. Isso. Muito bem. Muito bem. A última vez. Muito bem. Deixa o material aí pertinho. Um minuto. Um minuto fazendo a troca. Como se fosse uma tesoura, ó. Desencosta a cabeça do chão. Os ombros do chão. Estende os dois joelhos. É. E troca por um minuto, tá bom? Vamos lá? Segura onde você alcança o mais alto possível. Relaxa os ombros. Inspira. Começa. Pode fazer no seu ritmo. Um pouco mais rápido. Um pouco mais lento. Respira. Puxa e puxa. Puxa, puxa. Esse aqui, o tronco não mexe, tá? Você quer trazer as pernas na sua direção. Força. Só mais um pouquinho. Um minutinho. Força. Quer dizer, agora já tá menos. Se sentir desconforto na cervical, ponha a cabeça no chão. É importante você ajustar. Pode colocar uma almofadinha, mas se estiver sentindo desconforto. Força. Tá acabando. Não desiste. Puxa, puxa. Tá acabando. Só mais uma. Troca. Aê. Muito bem. Puxa os dois joelhos na sua direção. Respira um pouquinho. Puxa os dois joelhos. Resiste com a lombar pra baixo. Faz aquela espreguiçadinha boa. Alunga as pernas. Pode ser os braços pra cima, pra frente ou pra trás. Respira um pouquinho. Relaxa os ombros. Relaxa o abdômen. Muito bem. Vamos virar de barriga para baixo. Muito bem. Viramos. Esse é bom. Traz o seu calcanhar direito na direção do glúteo. Isso. Puxa, puxa e para um pouquinho. Puxa, puxa e para um pouquinho. Tá bom? 30 segundos assim. O que é muito importante a gente lembrar nesse, é que você vai colar o pubis no chão. Então, ó. Bumbum pra dentro. Tá bom? Pubis é esse ossinho aqui. Vamos lá. Prepara. Primeiro, ajustei, quadril pra dentro, bumbum pra dentro, pubis no chão. Inspira, solta o ar. Começa. Puxa, puxa e para de puxar. Puxa, puxa e para de puxar. 30 segundinhos. Só mais um pouquinho. Tá acabando o tempo, só que agora puxa e fica. Mantenha o quadril apanhado no chão, bumbum pra dentro, relaxa os ombros. Muito bem. E volta devagar. Vamos trocar o lado? Então, vamos lá. Segura o outro lado. Ajusta a sua posição, sua postura, relaxa os ombros. 30 segundinhos. Inspira. Começa. Puxa, puxa e volta. Lembra. Quadril na direção do chão. Isso. E puxa. Mantenha a ideia de manter o quadril na direção do chão. Agora, estamos quase acabando. Puxa e fica forte. Dá um seu melhor aí. Só mais um pouquinho. Aê! Muito bem. Apoia as mãos aí mais ou menos na linha do peitoral, embaixo das axilas. Empurra o chão. Senta nos calcanhares. Fica um pouquinho. Muito bem. Leva os braços lá atrás na lombar. Entrelaça os dedos, mas entrelaça com vontade. E sobe os braços. Relaxa bem os ombros. Sobe, 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 sobe. Muito bem. Desce os braços. Na mesma posição, na mesma postura que você está, leva os braços lá para frente. Quadril para cima. Ai, esse é tão bom. E derrete. Leva as suas axilas na direção do chão. Alonga a coluna. Desencosta os cotovelos do chão. Faça o seu braço direito por baixo do pescoço. Aqui, a gente vai ficar pouco tempo. Leva o braço que está lá em cima, lá atrás na lombar. Isso. E abre o peito. Gira bem o tronco. Respira um pouquinho. Dá um sorriso. Volta devagar. Trocamos. Trocamos. O outro braço por baixo do pescoço. E o braço que está lá para cima, lá na lombar. Respira um pouquinho. Volta devagar. Desenrola as costas e senta. Passa as suas duas pernas, uma em cima da outra. Desenrola as costas e senta. Para o seu lado esquerdo. Apoie o seu cotovelo no chão. Isso. E alonga a lateral do tronco. Aqui é um tempinho curto. Respira. Relaxa os ombros. E agradece aí mentalmente por você ter tido essa oportunidade, né? De dedicar esse tempinho aqui para cuidar da sua saúde. Vamos trocar o lado? Volta devagar. Troca o lado. Que exercício é vida? É saúde. Apoie o cotovelo no chão. As pernas aí do lado direito. Alonga a lateral do tronco. Aqui, lembra de empurrar o chão. Para não sobrecarregar o ombro. Alonga, 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 alonga. Ufa! Coisa boa. Alongamento já é tudo de bom. Ainda mais usando os princípios e alguns exercícios do repertório do Pilates. Melhor ainda. Volta devagar. Senta do jeito que você quiser. Do jeito mais confortável. Só que arruma essa postura, hein? Nada de relaxar a postura. Apoie as mãos nos joelhos. Gira os ombros para trás. Respira fundo. Sente como é que está o seu corpo. Como é que foi a prática hoje. Se você conseguiu se manter concentrado. Troca o sentido aqui do círculo. E mesmo se foi um dia que você acha que não conseguiu prestar tanta atenção, tudo bem. São dias e dias e sem julgamentos. Arredonda as costas. Respira fundo. Traz uma energia bem positiva para a sua vida. De muito amor, de muita paz. De muita, muita, muita saúde. Leva os braços lá para trás. Entrelaça os dedos. Abre o peito. E olha para cima. Não solta o peso da cabeça, não. Em sustentar. Muito bem. Sobe os braços. Pode ser com os dedos entrelaçados ou não. Olha para cima. Inspira. Solta o ar. Palma da mão com palma da mão. Desce. Muito obrigada por tudo. Obrigada por você ter ficado até o final. Um super beijo e até a próxima. Tchau.